Música Agora é com a gente aqui Vai para o Ejepre Deixa me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão, meu filho voltando A vira madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio burrão Cortando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gato berrando Sabia cantando, hoje em que vai Boa Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que se me derrepende Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa moena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, e longe escutando Alguém está chorando com o ar brigado Cansado de tanto esperar Para a felicidade Saí à sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos No colo da noite Me adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão E dos beijos Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos No colo da noite No colo da noite adormeço chorando sozinho Lembranças Lembrança Lembranças 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 Amando nos padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e me sofrer Sabendo que a liberdade não tem Solta a voz Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus anos Neste dilema virou E você? Para a noite de mim Não posso viver assim Depois de ser esse amor Ei! 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 Música Gente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite e uma boate aqui na zona azul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando o clarão da aurora E os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as cordas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E não consigo me lembrar sequer E quando a noite vai se agonizando o clarão da aurora E os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava dormindo também foi embora Fecharam-se as cordas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as flaredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos E tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Restam uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor E você me deu Me fez gostar assim E me esquecer E me esquecer Me fez acreditar Me fez acreditar E você me esquecer 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 Quem diria Que ela fizesse um dia Meu coração sofreu tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Eu fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho Vivendo nesse abandono Nesse tormento Estão sozinhos a chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor Quem diria Que ela fizesse um dia Meu coração sofreu tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar Eu fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho Vivendo nesse abandono Nesse tormento Estão sozinhos a chorar Foi ela Foi ela meu primeiro amor E agora É a culpada É a causadora da minha grande dor É a causaadora da minha grande dor Estou incertei com você Que ela fosse procurar Quem diria Eu sou louco Que ela fosse procurar E depois Eu sou louco E depois E depois Eu sou louco Não, não vá embora, por favor fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que um pouco os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Sou um passarinho sem ter brilho pra avançar Esses seus olhos me miraram de emoção Olha, eu sou agora que revela esse segredo Outras mulheres não me chegam, sou mulher Perder você é abraçar as folhas Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Sou um passarinho sem ter brilho pra avançar E esses seus olhos me miraram de emoção Olha, eu sem você sou como a noite sem voar Olha, eu sou agora que revela esse segredo Outras mulheres não me servem, sou mulher Perder você é abraçar as folhas A solidão Não brinque comigo não Com o meu coração Eu já me feri Sofri de paixão Nem quero lembrar O amor que não me acordou No meu despertar Nem quero lembrar Nem quero lembrar As loucuras que já fiz Da tristeza de um amanhã Sem sol De brincar de ser feliz Pra não mais me sentir tão só É vida É vida É vida É vida que nasceu pra mim É a minha esperança sim Esse alguém Que nem sei o nome Vou te batizar De carinho de meu bem Também de amor Vou gritar Vou gritar ao universo Que eu sou Tua metade Sem saber ao menos Quem tu és Não brinque comigo não Tentando iludir Pra que me ferir Melhor me amar Tá vendo aquela flor Sou eu Um canto solitário assim Em busca dos olhos feios Pra mostrar que os meus Choram de saudade É vida É vida É vida É vida que nasceu pra mim É a minha esperança sim Esse alguém Esse alguém Que nem sei o nome Vou te batizar De carinho de meu bem Também de amor Vou gritar ao universo Que eu sou Tua metade Sem saber ao menos Quem tu és Quem tu és Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício Bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Tem um ciclo Vincioso De briga Desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busano e fogo Nem partir com o brindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Se for logo embora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma malha história A churrei a pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir Combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Feito um maremoto O sentimento Que divide o confuso Que divide o confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Feito um maremoto Preciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou lá Vim embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora E nos deixar agora Meu bem, eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida Você não levou Um batom usado caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Tãozinho e faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz Do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois fogos Vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Com tanta tristeza A última noite Que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Eu sei o que faço Sem meu grande amor Quanto mais a vida passa Mais eu sinto a falta de você Meu coração te chama Traz de volta nossos sonhos Tantas coisas temos pra viver Porque a gente se ama Tem uma força Que me arrasca pra você E essa força Não me deixa de esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você É impossível arrancar você de mim Tem uma força Que me arrasca pra você E essa força Não me deixa de esquecer Parece um imã Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim É impossível arrancar você de mim Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim 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 Obrigado.